Câmara dos Deputados em Brasília se reúne para comemorar os 20 anos do SBT. Em tão pouco tempo, um programa de televisão se transformou no SBT. A rede mais popular do Brasil. A rede que o povo gosta. A rede que os artistas gostam. A rede que tem como orgulho, na nossa frente, só você.